Ah! Eu vou bater! Ah! Ela quase bateu em mim! Uh! 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 Cadê a liga galera? Eita! Vambora! 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 Uh! É assim que eu gosto! Ah! Ah! Caraca, moleque! Homem-Aranha subindo o Chile de trator! Ah! 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 Eita, priula! Olá, espectadores! Brick Presente trazendo pra vocês mais um vídeo! Galera, e no vídeo de hoje eu estou aqui de Homem-Aranha e olha só quem tá aqui, galera! Parece que é a nossa querida amiga Harley Quinn! E aí, Harley Quinn! Tudo certo? Como é que... O que você tá fazendo aqui no topo do monte mais alto? Toma, sua filha da mãe! Eita, aranha! Queria tá com isso! Toma! Ah! Errou! Ah! 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 Caraca! Toma! Ih! Ah, mulher! Véia! Toma! Sai daqui, caramba! Não vai! Não vai! Sai daqui! Toma! Sai, Harley Quinn! Nós estamos tendo a senhora! Toma! Ai! Vai bater nela de novo! Olha aqui! Olha aqui! Para, Harley Quinn! Para, Harley Quinn! Para, 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 para! Parou, 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 parou! Já apareceu muito! Aí, dá uma calmada, dá uma calmada Ô, Arlequina, então Aqui, Arlequina Seguinte, o que você tá fazendo aqui no China? Porque todo vídeo novo aqui no canal Você sempre tá me seguindo, Arlequina Isso aqui é Brick Games, rapaz Sai fora Eu cheguei aqui primeiro, quem disse Que eu estava te seguindo E o que você tá fazendo com um trator Igualzinho ao meu, não é possível Olha essa moto, Arlequina Tá me copiando Tá me copiando Eu tô te copiando Ah, fala sério Maneira Olha isso Volada, né, Arlequina Não, o meu trator Arlequina, não Não, eu só tenho O meu trator agora Não, então Já era Já era, Arlequina Perdeu tudo Perdeu tudo, Arlequina Os nossos tratores já eram O Arlequina, a culpa foi sua É uma moto Eu quero pular da montanha Aqui, você vai ver Vamos pular da montanha, Arlequina Espera aí, só um momento Espera um momento Espera um momento Aqui, no último vídeo Depois que a gente derrotou aqueles policiais lá O que você foi fazer, cara? Porque a gente estava com duas motos O que, o que, o que, o que Olha isso Olha Mostra tudo aqui, ó É Eu não estou vendo nada Mas mostra Legal Ok Enfim No último vídeo Depois daquela parada lá Que aconteceu O que você andou fazendo, Arlequina? Cavando buracos por aí Assim, ó Corrida Naruto Corrida Naruto O que você achou que eu fiz? É Cagando Cagando e falando de diarreia Tá louco Ai Calma aí, calma aí, calma aí Agora eu vou spawnar aqui mais outros dois tratores Não vai ter jeito Porque a gente precisa do trator, cara Calma aí Ótimo, pronto Ô, Arlequina Ai Para de bater, sua doida Ó Eu vou aplicar aqui algumas motos Olha o meu trator Como é que está irado agora Olha pra mim Aqui é pra você Aqui é pra você Aqui é pra você Aqui é pra você Sai fora Idiota Ô, Arlequina Olha só O Tunei meu trator Olha como é que ele está bolado Eita, tá rosa Ah, moleque Rosa com azul Tá bolado Muito bolado Ô, Arlequina Então bora Bora pra fazer uma parada aqui A gente vai apostar Uma corrida Até lá embaixo Pulando essa montanha aqui O que você acha? Pera aí Tem que averiguar o local Averiguar Que loucura Eu vou colocar um boost aqui Bota no teu também Senão a gente vai dar A gente vai travar em alguma hora Bota um power boost aí De De 300 E aí Assim que você botar A gente mete o louco Galera E comentem aí embaixo Já de uma vez Qual dos dois Vai vencer essa corrida Essa batalha aqui Do Montilha De até lá embaixo Galera Se vai ser o Homem-Aranha Ou se vai ser A Arlequina Então podemos ir A Arlequina 3, 2, 1 e Vai Caraca Eita Já travei aqui Cadê a Arlequina Cadê a Arlequina Tá caindo pedra Vai cair pedra em mim A Arlequina caiu do A Arlequina A Arlequina A Arlequina Nem andar Nem Nenhum passo Ela Ela vai bater Ela quase bateu em mim Cadê a Arlequina Eita Vambora 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 É assim que eu gosto A Arlequina Eita Caraca Galera Que doideira Vambora Cadê ela Cadê ela E agora Como é que eu desviro O meu carreto Cadê ela Cadê ela Eu vou vencer Já estou aqui embaixo Mentira Duvido Não é possível Não é possível Ai Ai Que doideira Cadê ela Galera Cadê ela Ai Meu Deus Ferrou Cadê a marcha ré Cara Ainda bem que a gente deu o power boost Nosso trator Ia se ferrar Completamente Galera Eita Ai Eu caí do trator A Arlequina Cadê você A Arlequina Toma Já tem outro aí pra tu Vambora Vambora Galera Que doideira Ai Ai Tá maluco Moleque É batalha de tratores Ai Vê se não faz besteira Agora A Arlequina Ai 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 Eita Moleque Vambora Tem uma trilha muito louca aqui galera Eita Meu Deus do céu Tá maluco Ai Cadê ela Cadê ela Ela tá seguindo Tá seguindo a trilha Né Arlequina Caraca Virou o meu também Virou o meu também Arlequina Agora Agora ferrou Agora ferrou Depois fala de mim Depois fala de mim Calma aí Arlequina Calma aí Que droga galera Ai Tchau Não 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 Vou arregaçar o seu Vou arregaçar o seu Quer saber Arlequina Assim vou Aqui ó Tô pegando minhas armas aqui Quero saber Vem cá Arlequina Com o carrão aqui Que se dá nesse extrator de bosta Cadê ela Toma Ai Era pra tu entrar Sua idiota Arlequina Olha só Arlequina Entra aí Vou espanar o carro aqui Tu entra Vem 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 Vambora Agora é hora da gente Agora é hora da gente ir pra praia Eita caraca O carro tá com 300 de boost Ferrou Ai Aqui um veículo melhor Um veículo melhor Essa moto Sanchez aqui Entra Entra Vem 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 Vambora Vambora Vem 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 Bora Arlequina Bora Arlequina Alianta pra caramba Uhul 30 300 de boost Agora é hora Uhul Ah Uhul Não fui Vambora galera Vamos dar um oleazão Com a nossa maltoca Com 300 de boost Empinando em alta velocidade Uhul Ah Alequina Alequina É o seguinte Eita caramba Como é que eu faço aqui Ah é assim Beleza Alequina É o seguinte Estamos aqui na praia agora Alequina Tu gosta de praia Caraca Caraca Alequina Toma 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 Vai então E fica Então Toma Aqui ó É assim que se faz Alequina Aqui é o Homem-Aranha Eu vou salvar o mundo Ai 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 Alequina Tá maluca Alequina Tá maluca Vou correr dela Vou correr dela Ela tá parada lá Ela é trouxa Ela é otário Eu vou correr dela Galera Vou correr dela Ai Tá explodindo tudo Calma 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 Opa Ali ó É esse 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 Eu quero Eu quero Eu quero Vambora 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 Ela tá explodindo tudo Galera Ela tá explodindo tudo Vamos acabar com isso Que Toma Otária Ai Que doideira Vou acabar com tudo Agora Para com isso Alequina Alequina É o seguinte Calma aí Eu vou espanar aqui Um veículo Ai Caraca Que vaga Galera É muita vaga Muita gasta É vaga A gasta A borda Ah Ih Tem polícia vindo Tem polícia Ferrou Calma aí Galera Calma aí Eu quero Eu quero Dar a fuga Da polícia Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Alequim Vamos dar a fuga Da polícia Disso aqui Vem polícia Vem polícia Tu viu isso Alequina Ô Alequina Vamos dar a fuga De kart Alequina Toma polícia Calma aí Vamos dar a fuga De kart Calma aí Player aqui Ok Vambora então Vamos lá Vamos fugir Toma Toma Ai Ai meu Deus Calma Tá tudo voando Meu pai amado Ai Vambora 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 Uh Ai Meu kart Tá com 300 De potência Vambora Cuidado Uh Ai Esse kart É muito podre Alequina Pode rir Pode rir Ai Que doideira Alequina Ai Não vai dar não Não vai dar não Não vai dar não Ah Ai Polícia Ah Eu quero esse carro aqui Eu quero esse carro aqui Olha aqui No cadela Toma Uh Uh Caraca Que doideira É muita várzea Calma 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 Faz outro esquema aqui Faz outro esquema aqui 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 Ok Vambora Agora ferrou Ok Ah 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 Alequina Meu Deus do céu Vamos Alequina Só pode ir no bastão Só pode ir no bastão Vai 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 Toma Toma Ah 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 Alequina não tem limite Mano Toma 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 Aqui Agora você Aqui É Ali Vamos Ah 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 Tchau, tchau.